A principal dica que eu dou e sempre dou, independente do ano, é entender o cliente, saber o que o cliente quer, porque geralmente as pessoas têm muito aquela coisa de achar que tem uma ideia genial, mas que vai resolver os problemas só dele, só do empreendedor. Então é muito importante entender o que o cliente quer, o que ele vai comprar, o que ele deseja, o que ele tem vontade de comprar e criar alguma coisa, algum negócio adaptado à realidade do cliente, realmente, ouvir a pessoa. Além disso, o planejamento também é muito importante, até porque muitos negócios que começam, eles fecham as portas nos primeiros cinco anos. É claro que ninguém abre o negócio pensando em fechar, quer que seja um sucesso, quer que dê certo. E como fazer esse planejamento, então, àquela pessoa que nunca teve experiência com o negócio próprio, que não tem experiência com a administração? Planejamento é, sem dúvida, fundamental para qualquer negócio, principalmente para quem está começando. Tem muita gente que vê, às vezes, um amigo abrindo um negócio, se dando bem e acha que é intuitivo, mas não é tão fácil assim. Então o que eu recomendo é conversar com quem tem um negócio, trocar ideias com essa pessoa, saber as dificuldades, saber o que dá certo, o que não dá, fazer curso, se capacitar, porque o empreendedor tem que saber de tudo um pouco. Vamos imaginar alguém que resolva vender bolo, fazer bolo e vender. Ele não precisa só saber fazer o bolo, ele tem que saber um pouco de finanças, saber um pouco de marketing, atuar na rede social, saber se comunicar com o cliente. Então veja que são várias coisas que envolvem uma empresa, não é só a fabricação e venda de um produto. Independente do ramo, independente do setor, aquela pessoa que está abrindo uma indústria ou aquela que vai vender espetinho na esquina, tudo isso é importante. Exatamente, independente, o que vai mudar é a complexidade. É claro que, às vezes, quem vai abrir um negócio menor ou vai vender espetinho numa esquina, num ponto de ônibus, alguma coisa do tipo, a complexidade do negócio é menor. E quem vai abrir uma indústria, quando eu falo indústria, um restaurante a gente pode chamar de uma indústria. Precisa saber escolher fornecedor, precisa saber como lidar com o funcionário, precisa saber escolher o ponto do negócio. Então são vários pequenos aspectos que não deixam o negócio ser fácil de fazer e de tocar. Otair, aquela pessoa que perdeu o emprego, por exemplo, agora em 2020, a gente sabe que está sendo um período bastante complicado, mas aí ela tem ali um FGTS, tem o acerto da empresa, pegou um dinheiro, pegou uma quantia até razoável, quer abrir um próprio negócio. Você indica ela a começar por onde? Primeiro, deve buscar ajuda com alguma instituição, com algum segmento, com algum profissional, antes de começar a gastar esse dinheiro? Sim, é importantíssimo procurar ajuda. Existe o SEBRAE, existem escolas que oferecem curso. Então é importantíssimo se capacitar e começar o negócio com o mínimo possível. Muita gente pega, vamos imaginar, 50 mil reais e já investe os 50 mil no negócio achando que no primeiro mês já vai ter lucro, não é bem assim. Então, pegou 50 mil, investe uns 20, começa o negócio, começa devagar, ninguém vai roubar a ideia, sua ideia, se você começar um negócio pequeno, não tem problema começar pequeno. Então começa pequeno, testa, vê o que o cliente vai gostar, vê o que você gosta de fazer, você é empreendedor, gosta de fazer, e vai adaptando o negócio à realidade do mercado. Porque geralmente a gente começa o negócio, mesmo que faça um planejamento, acha que está perfeito. Começa o negócio e quando começa de fato, é diferente. Às vezes não vai vender tanto quanto gostaria, às vezes algum produto que imaginou que seria sucesso não vai ser. Então é muito importante gastar o mínimo possível no começo e ir adaptando o negócio aos poucos. E essa experiência no dia a dia é tudo, né? Obrigado, viu, Altair, pela sua participação com a gente aqui no Balanço Geral amanhã.